Música Vamos 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 lá. 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 Olha o Rafael. Vamos lá. Rafael. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E o jogo. O jogo está empatado. Rafael. Rafael. Vamos lá. 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 para o jogo, vai sacar a Luaninha, Tainá, JM coloca essa bola na boa, vem para o pingo, não funciona o pingo para trás da Tainá, ponto, 10, 2 e mais uma troca de lado na quadra, quem vem para o saque é a Luaninha, saque no meio para a Tainá, a bola ficou difícil para o JM, mesmo assim ele passa para o outro lado, Luaninha, vai passar essa bola, passou, Tainá, JM, do jeito que deu, o Luaninha consegue parar, Jean, tem de sal, tem de doce, a bola curta na bola mais longa, ele vai funcionando demais a cabeçada dele, mais um aqui funciona, mais um ponto para a dupla, 11 a 2, a Luaninha passando, recebe o JM, vai passar na canhotinha, a bola curta foi buscar o pingo, a Luaninha, e agora, vem para o que é isso, que é isso, teve defesa, Jean, gritou eu, tocou no ombro ali, jogada meio esquisita, tocou no ombro para fora, foram os dois na mesma bola, placar do jogo agora, 3-11, uma transmissão dobo, estúdios aqui na Arena 61, campeonato brasiliense de futebol e Jean venenoso, venenoso, Jean, outro apeitado, a bola de segunda para matar, mais um ponto para a dupla, Jean, sacando no JM, sempre nele, o homem saca no homem, regra do misto, Jean ajeita, Luaninha, balançou, bateu forte, mas parou na rede, 4-12, a diferença é grande, são oito pontos de vantagem, JM, saque forte, saque direto para fora, não tem jeito, tem que forçar, né, a diferença é grande, forçou, bateu forte demais, ponto de graça para Luaninha e Jean, saque forte, para cima da Tainá, ela consegue aparar bem, boa recepção, bola no meio, quem recebe é o Jean, Luaninha com carinho e afeto, Jean, obertura funciona, o Marcelo, JM, Tubarão, passou de graça, Jean agradece, vem para o ataque, tentou a paralela, JM estava embaixo só esperando, Jean, Luaninha, vem para o Pingo, JM para o resgate, não deu para ele, e é ponto, vibra muito, Luaninha, 14-4, Luaninha, faz um saque forte para cima da Tainá Bittencourt, Jean, ela vem, vem para a bola, Jean, bola cruzada, defesaça do JM, Luaninha estava embaixo só esperando, balançou bonito o Jean, está voando no jogo, cabeçada cruzada, tirou da marcação, JM foi para o lado, a bola foi para o outro, Tainá, olha o JM, tenta a paralela, Luaninha, está em todas, vem para mais uma, Luaninha, lance incrível, bola cruzada, não deu para o JM, olha o JM, Tainá no charque, tem defesa, vai passar de segunda, Luaninha, vai voltar para quem? Para o Jean, Luaninha, a Jean, para baixo, para chegar ao match point, para a vaga na decisão, pode ser o ponto da vitória, Luaninha, Tainá, erro na recepção, fim de jogo, vitória da dupla, Jean e Luaninha, que estão na decisão, eles estão na final, bom, bom demais, gente, para você que está curtindo com a gente, ao vivo no YouTube, agora teremos a decisão do terceiro lugar, daqui a pouco a decisão, daqui a pouco eu estou de volta, é o campeonato brasiliense de futebol, em 2023, 3 da Arena, meia 1, Vamos lá. 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 Legal gente, lembrar a galera também Que já tá rolando ali as promoções Com a galera da Play Bar É, na Play Bar ali você tem Muitas ofertas, a sua bebida preferida Cerveja, energético Refrigerante, muito mais Com preços imbatíveis Já tá valendo a promoção A galera dos Caixas Móveis já estão à sua disposição Tem sempre um pertinho de você Aproveite A gente tem sempre um pertinho A gente tem sempre um pertinho A gente tem sempre um pertinho de você Vai, vai, vai. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. É a empresa responsável pela confecção dos uniformes de mais um grande evento. E também do meu uniforme, né? Tô aqui bem uniformizado, bem vestido. E a Bren sempre presente nos grandes eventos aí. Responsável também pelos uniformes da galera da organização ali. Tá ali, ó. Todo mundo bem uniformizado, tirando onda. Se você vai fazer o seu evento, vai fazer o seu torneio, vai fazer aí o uniforme pra sua empresa, a Bren é a melhor opção pra você. E pra você entrar em contato, vai lá no Instagram, chama as meninas lá que elas vão fazer aquele atendimento diferenciado que você merece. Fazer um orçamento bacana, a entrega é rápida, o preço é bacana, condições de pagamento inigualáveis, então a Bren é a melhor opção. Entre em contato com a Bren esportes no Instagram e faça já a sua cotação, o seu orçamento imediatamente. O seu evento merece Bren esportes. Bom demais, hein? Ó, eu vou chamar aqui agora a dupla que levou o terceiro lugar, hein? Beleza, então vamos lá, ó. Pra receber a premiação, a dupla que levou o terceiro lugar, vem pra cá. JM Tubarão e Tainab Tenku! Jogaram muito. Recebendo aí a premiação. Entregado também aqui, ó, nas mãos das minhas da Bren. Dando um show de simpatia sempre. E olha quanto brinde, hein? Pode chegar, pode chegar. Recebendo aí. Daqui a pouquinho a gente faz a foto oficial com as três duplas aí. Já pra gente poder agilizar, vou chamar também. Qual a autorização do Tiago? Posso chamar a segundo lugar? Vamos chamar a dupla que levou o segundo lugar. Pros aplausos da galera, vem pra cá. Luaninha e Jean! E aí, a galera? Curtindo tudo ao vivo, hein? É, bom demais. Tudo certo aí na transmissão? Tudo ok? Aquele abraço pra galera que tá acompanhando com a gente. Muito obrigado pela audiência. E agora chegou o momento daqueles aplausos calorosos, aquele gritinho especial pra dupla que levou o primeiro lugar. Vem pra cá! Wilke e Lohane! Os campeões! Uma grande vitória expressiva na final. Um grande jogo dessa dupla que levou o primeiro. Lohane e Wilke jogaram muito. E agora eu quero pedir um aplauso pras três duplas aí que merecem o seu reconhecimento. Bate palma pra elas aí! E tá chegando ainda, tem mais, tem mais brinde. Tem mais brinde. Tem mais ali agora os kits da Balduca. Eu vou te contar um negócio, hein? Essa Balduca é demais! E as colegas já estão ali. Eu quero esse kit aí, ó. Tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço, claro. Nada é de graça. Bom demais, hein? Vários brindes aí. Uma mega organização da galera aí da Arena 61. Tiago, Pedro e toda a sua equipe fazendo a diferença. Um grande evento. Agora aquele sorrisão pra foto oficial. Vai lá! Levanta esse troféu pra gente aí, galera. Boa! Boa! Claro! Vou pedir pro pessoal, os atletas, aguardarem pra tirar uma foto com a galera da Brenna também. Corre lá, meninas. Podem ir. Boa! São eles, os campeões da categoria misto intermediário no campeonato brasiliense de futebol. E a partir de agora, você que tá acompanhando ao vivo, continue conosco. Vai começar agora jogos simultâneos nas quatro quadras do profissional. E daqui a pouco eu tô de volta com a Semes e a grande decisão. Tamo junto, eu sou o Wesley Negrão, sempre trazendo tudo na base da emoção. Valeu! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 o Lins? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 E aí? O que é isso? 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 O que é isso?